Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Trazendo informações para vocês do token Optimism. E como você viu na capa, 587 milhões de dólares em tokens OP estão prestes a ser liberados. Exatamente daqui a 6 horas e mais uns 40 minutos, os tokens P serão liberados. Nesse contexto, o gráfico do token P iniciou uma queda acentuada com medo desses 587 milhões serem despejados no mercado. Lembrando que o preço de venda desses tokens lá no lançamento está com mais de 10 mil por cento de lucro. Se você é investidor da Optimism, acompanha comigo porque aqui no canal eu vou trazer informações relevantes para você sobre o mundo de criptomoedas e games NFT. Galera, peço a você, se ainda não for inscrito, faltou 35 inscritos para a gente bater 4k de inscrito. A meta é bater 35 até julho, que é o meu aniversário, seria um presente interessante. Então se você sempre volta aqui no canal, gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, compartilha e vem fazer parte da nossa família. Comenta para mim se você está gostando do cenário, estamos mudando aqui, ajustando para trazer melhores condições para vocês. Vamos abrir aqui para ir direto no assunto, hein? Pessoal, olha essa matéria, eu vou trazer informações para vocês do token lock, vou mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta, que não serve somente para utilizar análise da Optimism, mas sim sobre a maioria dos tokens que tem liberação. Então, árbitro, assim você consegue antecipar alguns movimentos, que nós sabemos que sempre quando tem liberação de tokens, volume alto gera oscilação no mercado. Optimism vai desbloquear 587 milhões de dólares em token P, investidores vão desperdiar seus tokens no mercado? Acredite que todos os investidores que vão receber esse drop hoje, daqui a pouco, estão no lucro e muito no lucro. Chegaram a bater 10 mil por cento e no momento da gravação deve estar com uns 10, 12, 15 por cento de lucro e eu vou mostrar para vocês. O que mais? 386 milhões de tokens OP que vão impactar, sim, no supply, quase que dobrando o supply de token P, por isso que a plataforma blockchain vem sofrendo com queda do preço, bateu 3 dólares e pouco, hoje se encontra em 1 dólar e 44, numa tendência forte de queda, estão programados para serem desbloqueados em 31 de maio, mais do que o dobro do sofrimento. Atualmente, em circulação, isso é bem ruim porque esses tokens saindo vai diluir no preço de mercado do token e realmente acredito que ele possa bater 1 dólar, ou seja, pode ser que você que gosta de fazer um trade, estudou, fez sua gestão, faça um short aí, lucre bastante, volte no canal e se torne membro. Lembrando também que eu criei um e-book sobre o que é Bitcoin, totalmente grátis, pessoal. O nosso objetivo aqui no canal é levar a informação, então se você quiser eu vou deixar o link que vai entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp ou me mandar um e-mail e enviar para vocês sem propaganda, sem vender nada, nada, nada. Esse e-book serve para você jogar para aquele parente que não sabe nada. Mais de R$ 36,386 milhões de token OP no valor de R$ 587, é um preço muito alto. O período inicial do bloqueio dos contribuintes investidores no início chega ao fim hoje, gerando preocupações sobre um potencial pressão negativa sobre o preço do token OP, que não vem de hoje, já vem de semanas, com essa notícia de liberação de praticamente 100% de tokens acima do supply que já existe. O desbloqueio massivo, que é um desbloqueio muito alto do token P, lembrando que os pessoal que vai receber esses tokens estão no lucro, então esse é um fator muito importante. É um dos maiores eventos de liberação de tokens programados para este ano. Por isso, uma queda acentuada que eu acredito que pode levar o token P para R$ 1, então você pode estar fazendo algumas operações. Suprimento circulante total atual de apenas R$ 335 milhões de tokens e vai liberar R$ 386, então é mais que o dobro dos tokens existentes. O desbloqueio pode potencialmente aumentar o montante de token AP em excluação em mais de 100%. É como você pegar o seu supply, jogar 120% em cima, com certeza isso aí pode levar o token até R$ 0,70, R$ 0,80 com a pressão de vento, afinal de contas, todos têm o seu lucro e querem realizar seu lucro. Se acompanha comigo, eu vou mostrar no token Lock para vocês agora. Olha para vocês verem. Link na descrição, quando vocês quiserem, vocês clicam aqui na barra de busca que coloca o token que você quer e ele vai te falar quanto tempo tem, o que está desbloqueado e o que não está. Olha isso aqui. Isso aqui são dados precisos. R$ 386,54 milhões de tokens perto de ser liberados, R$ 560 milhões, ontem estava valendo R$ 591 milhões, com a queda do preço que vem se intensificando. Isso aqui é uma tendência clara. Isso aqui se a gente colocar no diário, pessoal, vou mostrar para vocês porque dá para abrir um short aqui. Por causa disso aqui, o token AP acabou de perder esse fundo aqui. Exatamente, ele perdeu esse fundo. Se ele perdeu esse fundo, ele vai tentar fazer o quê? Se suportar ou nessa linha aqui, deixa eu afinar para vocês. Lembrando que não é dica de investimento, faça sua gestão de risco, mas eu acredito que ele possa vir algo aqui entre R$ 1,16 e esse fundo aqui, R$ 0,83. Por quê? Vamos ter uma pressão muito alta de venda, tá bom? Outro ponto interessante, pessoal. Dá para você fazer uma grana caso você saiba operar com short, mercados futuros. Aqui nós tínhamos uma linha de tendência de alta aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos puxar aqui. Que também vem se perdendo. É uma mini linha de tendência que pode... Ela começou aqui, tivemos esse pump muito alto, jogou o token para R$ 3,22 e depois para R$ 3,29. E agora ele se encontra aqui em R$ 1,43, R$ 1,44. Ele pode perder nessa linha de tendência de alta, ele vai buscar esse fundo de 0,90, 0,81 e 0,66. Lembrando que o token OP não é muito utilizado, não foi adotado com força essa blockchain, o token da Arbitro vem se pontando na frente. Tanto que se você colocar o token da Arbitro aqui, estamos há mais de 300 dias aí para o seu desbloqueio, então temos tempo para utilizar. E, é claro, o token Arbitro pode subir ainda bastante. Então, aqui você vai ter todas as informações de financiamento, os airdrops, a quantidade que foi do airdrop, os principais colaboradores. Notem que os principais colaboradores são a maior parte, os investidores também. Então, esses dois grupos aqui tendem a realizar lucros, não são holders. Não é igual o pessoal que recebeu airdrop, fundo de semente, esses caras querem o quê? Realizar o lucro deles, eles estão corretos. Isso ainda não é totalmente a parte do supply a ser liberado. Tirando esses 9%, ainda teremos aí 24%, 26% a ser liberado ainda de token AP, que pode derrubar ainda mais o preço, dando oportunidade para a gente estar fazendo uma grana. Vamos seguir aqui, porque, como eu disse para vocês, os 9% vai ser liberado. Esse é o primeiro desbloqueio para contribuidores e investidores principais. Ponto importante, contribuidor e investidor não hold, ele quer fazer o lucro dele. Afinal de contas, comprou é muito barato. No preço atual do token, a pressão de venda potencial é de R$ 600 milhões. De acordo com uma análise da empresa de pesquisa, um lock calendar, tipo o que eu usei, token locks também serve, há uma grande chance razoável de que o desbloqueio dos tokens possa criar uma pressão de venda significativa para o token AP, porque nós notamos que com mais de 120% do token sendo liberado de uma vez só, é óbvio que quem está no token não vai pagar para ver. Eu não pagaria, então, abra um short. Opinião minha, tá bom? Pessoal, se você não for inscrito, considere se inscrever. Story de membro, R$ 16 centavos por dia, você vai ter essas informações, agora eu estou com relatórios semanais de criptos em forma de e-book para você poder ler com mais calma os detalhes de projetos que nós analisamos e vemos potenciais lucros. Ontem encontramos um airdrop, não pagou muito, pagou centavos, mas já paga a sua inscrição. Uma hora acertamos algo interessante e você pode estar de fora, hein? Em grande parte devido aos retornos consideráveis que poderão ser obtidos pelos investidores do estágio inicial do optimismo, ou seja, aqueles que entraram, já triplicaram, quintuplicaram o seu investimento e eu colocarei meu dinheiro no bolso. Porque o preço médio de exação para essas empresas do capital de risco ficou aproximadamente R$ 0,24 centavos. O que significa que atualmente as empresas estão com ganho agregado de 529%, ou seja, 5 vezes o valor do seu investimento, colocou R$ 100 milhões, está com R$ 500 milhões de dólares, eu venderia, tá bom? Eu venderia sem pensar duas vezes. Os debloqueios de tokens são eventos que a gente já sabe que são agendados e sempre tem impacto no preço. Eles são alocados para investidores em estágio inicial que acreditam no projeto e desenvolvem e alocam parte do seu capital com grandes riscos, então nada mais justo dele que eles realizar a parte deles. Esses tokens são liberados após serem congelados por um período que denominamos veste ou o lock do token. Você pode escolher e temos plataforma que consegue rastrear devido aos contratos inteligentes. Os projetos cripto normalmente garantem que os tokens sejam bloqueados, mas mesmo assim temos brechas onde muitas vezes não são bloqueados, são liberados e derrubados na cabeça de investidores. Já vimos muitos isso na época dos games e NFTs e hoje podemos ver novamente, afinal de contas, R$ 600 milhões de dólares é muita grana. Um tipo de evento que pode ter um impacto significativo no preço dos tokens e no mercado à vida. Peço a você, pessoal, vou deixar os links na descrição. Se você não é inscrito, considere se inscrever, assista esse vídeo aqui sobre a Arbitro, está bem interessante, e sobre a GNB, dois protocolos que podem dar muito resultado ao longo do tempo. Peço a você também, se não for inscrito, deixa o like, compartilha e te vejo no grupo dos membros. E às 20 horas, claro, tem vídeo para você, trazendo informações relevantes sobre o mundo de criptomoedas e games da NFT. Tamo junto, galera!